Ele vai encostar lá no banheiro pra sacar a arma. Isso, é. Aí ela subiu o lado. Aí, ó lá, ele pegou a arma nessa hora pra pegar a placa. Aí, o outro, ó. O outro entrou com você, ó. Só que você tinha que ter uma aqui dentro. Não, mas tem uma que eu não ia. Ah, o lugar correu, coitada. É, uma correu. Olha. Nossa, tem que pegar esse vagabundo e matar ele. O outro, ó. Doido, né? E agora é abrir daqui de dentro, né? Dá, tem que ver qualquer coisa. Peraí que ele vai sair. Vamos ver ele saindo, peraí. Foi de 57, a gente pegou lá dentro. Cara, que ódio de uniforme, velho. Ó os meus meninos. Aí ele aponta pros meus meninos. Ah, os meninos apareceu ali? Apareceu. Foi a hora que eles começaram a irradiar na rede. Nossa. A essa mãe não veio, olha, tem que ver comi. E aí